E aí, gente, boa noite para quem já estava aqui desde a primeira parte, da programação de hoje. Muito obrigado por continuar aqui com a gente. Para quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Para quem ainda não conhecia a iniciativa do Palio Zou, também sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam os conteúdos que a gente busca oferecer aqui nesse canal. A gente está, na verdade, nessa programação especial, que está voltada para o concurso, para a segunda edição do concurso de arte paleontológica. Então, assim, a gente está vivendo uma experiência sensacional aqui. E eu espero que vocês que estão acompanhando estejam curtindo tanto quanto eu. E espero que tanto quanto aqueles que também estão envolvidos nesse processo. A gente, agora, no primeiro momento, a gente teve aqui um... Um acompanhou, né? Foi muito legal o Maurílio, né? Fazendo o trabalho ali, ilustrando ao vivo. Para quem já conhecia o trabalho dele, né? De várias publicações aí, de várias espécies aí que ele ilustrou quando foram descritas. Vê-lo ali trabalhando, eu acho que foi muito legal. Foi uma experiência bacana. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, né? E agora, para esse segundo momento, eu tenho o prazer imenso de ter aqui, pela primeira vez no Palio Zou, uma pessoa, uma figura queridíssima e também uma figura muito importante, né? Para a história dessa atividade, para a história do que a gente convenciona chamar de paleoarte no Brasil, né? Ele também está ali, ele faz parte dessa vanguarda, dessas primeiras gerações de profissionais no Brasil que passaram a se dedicar a essa atividade e que abriram portas, né? Porque foram as pessoas que realmente abriram os caminhos para que outros viessem, para que outros dessem continuidade a isso e explorassem novos nichos, né? Explorassem novas possibilidades. Então, para mim, que sempre fui fã de todos eles, tê-los agora aqui também acompanhando e participando, envolvidos, é muito legal. É um resgate, né? As origens, as inspirações. Então, eu fiquei muito contente quando eu convidei ele e ele, na hora, tocou com a simpatia dele de sempre, né? A generosidade, a humildade dele de sempre. Então, vai ser muito bacana tê-lo aqui também conosco para vê-lo trabalhando, né? Ao vivo. Eu tô falando do Deverson Pepe, né? Ou como a maioria das pessoas também conhece simplesmente o Pepe e que é também um dos, né? Como eu disse, um dos grandes nomes da paleoate brasileira, da paleontologia também, obviamente, cujos trabalhos aí já ilustraram muitas espécies novas que foram descritas, né? De dinossauros, de crocodilos, de aves. Vocês certamente já viram muitos dos trabalhos dele, mas acho que poucas pessoas tiveram o privilégio de acompanhá-lo trabalhando ao vivo. E pra mim vai ser uma grande honra, porque eu vou vê-lo pela primeira vez ao vivo também, trabalhando aqui com a gente. Então, eu vou com muito carinho trazê-lo aqui, né? E espero que todos vocês curtam essa oportunidade, porque ele também não é uma figura muito frequente nas lives. Então, eu fiquei muito contente de ele topar vir fazer essa interação conosco. Eu vou abrir aqui a tela para o Pepe, lembrando só antes de dar início, né? Da mesma forma que a anterior, quem quiser a certificação depois, eu acabei de abrir já aqui a lista de presença, então vocês já podem acessar pelo link da descrição. E podem deixar aqui a sua presença para que depois eu encaminhe o certificado, tá? Eu agradeço. Acabei de ver aqui, depois eu vou colocar todas as mensagens em tela. Aliás, Sandra, é um prazer ter você aqui, o Fabiano, o Ariel de novo, aqui a galera toda. E eu fiquei muito contente agora porque a Sara acabou de mandar uma mensagem aqui e o canal acabou, acho que de atingir mil inscritos. Nossa, para mim é sensacional. Eu sei que a maioria dos canais do YouTube aí tem não sei quantos milhões de inscritos, mas para mim ter mil inscritos no canal já é um efeito fenomenal. Então eu fico muito contente, muito obrigado, né? E espero que esse conteúdo continue de alguma forma agradando e possa crescer e possa ser levado a mais pessoas. Mas eu não vou enrolar mais, eu quero chamar logo o Pepe para cá. E aí, Pepe, boa noite. E aí, Felipe, beleza? Boa noite, pessoal. Boa prazer, Saço, tá aqui, viu? Cara, sensacional, sensacional. Eu estou muito contente de tê-lo aqui. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Já tivemos aí a oportunidade de nos encontrarmos em algumas ocasiões. Eu acompanho o seu trabalho de longa data aí também. Então ter você aqui com toda essa galera reunida aí, Ariel, Maurílio. Nossa, cara, eu estou nas nuvens aqui e estou muito contente mesmo. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Cara, para mim é uma grande honra. Pô, ontem o Ariel e hoje o Maurílio, né, cara? Com essa aula maravilhosa. Então, cara, que privilégio. Eu fico muito honrado mesmo, cara. Obrigado pelo convite. E, pô, espero ajudar de alguma maneira aí. Não, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Cara, como é a sua primeira... A primeira de muitas, com certeza, porque, enfim, depois que o pessoal faz a sua estreia no Paliozo, eu nunca mais dou sossego. Então você pode se preparar que a gente ainda vai aprontar muita coisa. Mas, assim, como é a sua primeira... No seu primeiro momento aqui, eu queria muito que você, assim, falasse um pouquinho para a gente, né, da tua... Antes da gente começar mesmo, né, na dinâmica. Que você contasse um pouquinho aí, brevemente aí da sua história, né, um pouquinho da tua trajetória. Eu tenho certeza que a hora que você começar a trazer os teus trabalhos aqui, né, para quem ainda não conhecia, vai bater o olho e vai falar Cara, eu conheço, né, conheço como a coisa que o seu próprio já produziu. E, então, para a gente só começar a aquecer os motores aí, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como é que foi essa tua chegada para a paleontologia? Como é que foram esses teus primeiros momentos aí? E os desafios, né, porque a gente... Você veio de uma geração aí, a gente veio de uma geração que teve que fazer aí, né, dar nó em tringudada, dar uma de MacGyver aí para realmente começar a desenvolver que a gente justamente não tinha, né, essa possibilidade de ter acesso a coisas que a gente tem hoje com a internet. É verdade, cara. Pô, eu tive o prazer, cara, de ter crescido em uma cidade, acho que muitos conhecem, que é a cidade de Monte Alto. E Monte Alto tem um museu incrível, né, cara? E, cara, eu tive o prazer de praticamente crescer no Museu de Paleontologia de Monte Alto. Então, cara, para mim foi um privilégio muito grande. O que eu fazia, cara? Eu tinha uns nove anos de idade e eu e mais alguns amigos a gente ia visitar esse museu, ia visitar o museu todo santo dia, cara. Todo santo dia. E, pô, salve Fabiana aí, meu irmão. E eu ia lá praticamente todo dia com um caderninho, né, cara? E, cara, ficava lá porque, assim, ó, nessa época, cara, ali na década de 90, a gente não tinha muito acesso a internet, não tinha, não existia internet. E a gente não tinha acesso a revista. Pô, quando saía alguma coisa de paleontologia, era muito difícil, né, cara? Só que no museu, cara, tinha um monte de foto legal. Então, tinha um monte de imagem maravilhosa. Então, o que eu fazia? Ia com o meu caderninho até lá e ficava ali desenhando, cara. Até que um dia, cara, um amigo, ele pegou esse meu caderninho e mostrou pro Kledinei, que é um... o Kledinei, não sei, acho que você conhece, um dos ícones da paleontologia lá de Portugal. Conheci de nome, não pessoalmente. Então, cara, e quando ele viu os desenhos, né, ele mostrou pro professor Toninho, e o professor Toninho já puxou uma mesa, cara, e falou, ó, fica desenhando aí, fica à vontade. E, cara, a partir daí, eu comecei todo santo dia no museu, cara. E aí, eu praticamente virei da família, né? Trabalhei no museu dos 13 aos 18, como um guarda-mirim na época, né? E depois, depois eu trabalhei como prestando serviço, assim, na área de paleoarte mesmo, e, cara, ajudando o museu nas escavações e tudo mais. Então, era basicamente isso. Cara, eu tenho alguns trabalhos aqui, posso mostrar? Lógico, deve, por favor. Então, vou compartilhar a tela. Vou colocar aí na tela que eu compartilho aqui. Tá, beleza. Vou colocar aqui. A hora que ele colocava, vai entrar aí na tela, a galera vai edificar as varelas. Acho que entrou a tela do... Já apareceu, né? É, essa aqui é a tela do... Ah, tá, bom, beleza. Tá, eu comecei desse tamanho, né, cara, no museu, minúsculo. Tive o privilégio de participar do achado do Aeolossauro. Hoje, eu acho que ele até mudou de nome, na verdade. E, cara, por incrível que pareça, é, o Arruda Titã, eu era menor do que o Fêmur, cara. Cara, eu não continuo... Eu acredito que eu continuo menor ainda. Então, cara, eu comecei... Comecei desse tamanho, né, cara? Era pequenininho, ia nas escavações, acompanhava e tudo mais. E a partir disso, cara, eu tive várias alegrias, assim, né, cara? Nessa área, né, cara? Convivi com muita gente legal, cara. O pessoal do museu aqui, ó. Clendinei, Fabiano, olha o Fabiano Novinho, a Sandra aqui, ó. Então, cara, tive um privilégio muito grande. Então, de conviver com muitos paleontólogos. Reconhece algum aí? Opa, cara. Peraí, deixa eu ver que a tela pra mim aqui tá... É que eu sou meio cegueta, né? Você sabe. Rodrigo Santuzzi. Olha, é verdade. O Rodrigo tá logo na cara, hein? Nós vamos logo de frente, hein? Muito show, cara. E, cara, eu basicamente produzia... A Sandra tá aí na live, eu produzia pra ela, né? Praticamente. Porque ela dava as palestras e eu produzia o material pra ela. Olha cada desenho lindo. Que coisa linda. Cara, esse foi um dos meus primeiros desenhos, cara. E eu ia basicamente ali produzindo um material pra ela. Cara, eu era muito incentivado dentro do museu, cara. Então, era um negócio muito legal, assim. Até que um dia, cara... Você falou, né, cara? Desculpa te interromper. Porque a gente tá até falando com o Maurílio agora, né? A gente tocou nesse ponto, né? Quando a gente tá num ambiente onde nós temos esse incentivo, a gente tem possibilidade de expandir, de poder trabalhar, desenvolver. Eu acho que isso, cara, faz uma diferença absurda, né? Muito complicado. Eu já tive algumas experiências de estar em locais em que eu não tive essa possibilidade. Então, era uma coisa meio que um trabalho ali que você tá fazendo sozinho e fica muito mais difícil, né? Então, eu acho que isso é muito... A gente precisa realmente incentivar e reconhecer quando esses espaços acolhem, né? Então, isso é muito legal. A gente já esteve aqui aproveitando. Lembrando que a Sandra já esteve aqui com a gente. Quem quiser aproveitar a oportunidade. Teve uma live incrível com ela, onde ela contou a história também dela aí, né? Do museu, mencionou muito você, toda a galera. Então, esse convite também pra que todos assistam. A gente volta aí que eu já te interrompo. Pô, a Sandra, o Fabiano, o professor Toninho, o Cleide Ney, grandes incentivadores, assim, cara. Professor Ismar. Então, uma galera incrível, assim, que entrou na minha vida e mudou, assim, de uma maneira incrível, sabe, cara? Cara, mas, assim, ó, nessa área, uma coisa, assim, um marco da minha história foi quando eu vi essa arte aqui, ó. Reconhece ou não? Opa! Esse cara tá na live aí, o Ariel. Quando eu vi a arte do Ariel pela primeira vez, cara, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso, cara? Eu não conseguia acreditar, porque até então a gente tinha acesso só às ilustrações dos artistas americanos, né, cara? E quando eu vi a primeira arte do Ariel, cara, eu falei, meu, cara, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. E eu me inspirava muito, cara. Até hoje existem algumas, as primeiras imagens do Ariel lá no museu. Então tem várias imagens dele feito a lápis, cara. E eu ficava debruçado naquelas imagens, assim, cara, por todo dia eu olhava aquilo, cara. É incrível. E tentando tirar o máximo possível, cara, porque a gente não tinha acesso, esse acesso que a gente tem hoje, né, cara, através da internet e tudo mais. Então a gente basicamente tinha que ficar copiando, olha lá o Ariel falando que vergonha, vergonha de uma imagem, uma imagem dessa não envelhece, cara. Maravilhosa. Maravilhosa. E olha só, cara, a minha evolução já começou a partir disso. Quando eu vi a imagem do Ariel, a minha ilustração começou a melhorar, né, cara? Então era inspirador, cara. Pode ver, o caderninho já é outro, né? Pô, a Sandra me explorava, viu, cara? A Sandra me explorava. Agora eu tô vendo aqui, ó, fiz uns dois caderninhos pra Sandra, viu? Mas enfim, cara. E, cara, a minha vida como ilustrador mesmo, cara, ela começou a partir dessa ilustração. Porque eu fiz um curso de tinta óleo na escola onde eu estudava e o professor Toninho comprou as tintas. Eu vou rapidinho só colocar o que você tá falando, eu vou colocar aqui na tela, mas pra o pessoal ver melhor. Beleza, beleza. Então essa foi minha primeira ilustração profissional, assim, né, cara? Que eu realmente recebi pra isso e tal. E, cara, foi aí que um dia o Ismar visitou, o professor Ismar, ele visitou o museu e falou, nossa, ele curtiu tanto a imagem que ele falou, cara, vem desenhar pra mim, assim, né? Desenha algumas imagens pra mim, né? Eu tô precisando e tal. E, cara, de pronto, eu falei, é claro, né? E, cara, eu comecei trabalhando, junto com o professor Ismar, com... o meu primeiro trabalho foi o Amazon Sauro. Cara, realmente, tá isso muito desatualizado, né? Bem antigo. Mas é uma evolução, né, cara? Então esse trabalho foi feito com tinta acrílica. Então foi o meu primeiro trabalho. Depois disso veio o Bauru Sucos, né, cara? Bauru Sucos Salgadoenses. E a partir disso, cara... Imagina, é icônica. É icônica. Cara, e depois disso eu trabalhei vários crocodilos, Monte Alto Sucos, o Adamantino... Armadilos Sucos, né, cara? Todo aquele material, aqueles animais do... Aqueles animais que foram encontrados ali em General Salgado, cara. Eu tive o privilégio de pegar aquele material em mãos, estudar ali, cara, os fósseis e tudo mais. Mas foi uma época maravilhosa, assim. E depois disso, cara, com o tempo, eu... Depois de um bom tempo, eu saí de Monte Alto e eu comecei a me envolver com a arte digital, né, cara? Fiz um curso onde eu conheci um rapaz, o Raul Tabajara, hoje um grande amigo, e ele meio que me introduziu, assim, para a pintura digital. Me ensinou um pouquinho de Photoshop. A partir disso eu comecei a pintar de forma digital, cara. E aí um dos meus primeiros trabalhos foi a Crato Aves. Porque eu fiquei um bom tempo, assim, longe da Paleoarte, cara. Bons anos, sabe? Até que um dia eu retomei o contato com o Ismar, com o professor Ismar, e ele pediu uma ilustração, que foi a Crato Aves. E aí depois disso eu comecei a fazer trabalhos... trabalhos esporádicos, assim, né, cara? Ainda faço algumas coisas. Esse daqui eu fiz para o Fabiano. Sim. É sensacional a dinâmica dessa imagem. Olha, essa eu não conhecia. Essa eu não conhecia. Que legal. Esse é o Gondwan. Cara, eu esqueci o nome desse animal. O Gondwan Açucos, né? Isso. Esse material eu fiz para o Museu da Terra, eu acho, cara. Mas também foi a pedido do professor Ismar. Então aqui tem o rascunho dela, né? Então material sobre pegadas também. Brasilista. E aqui o material de dinossauro, cara. Não é com muita frequência que eu desenho dinossauro, né, cara? Até porque o pessoal, o Museu de Monte Alto, um bom tempo que eu trabalhei na Paleoarte, eu trabalhava mais com crocodilos, né? Sim, sim. Então essa imagem que apareceu, acho que ela foi capa dessa Dinosaur Trax. Então foi bem legal de se trabalhar também. E é isso, cara. Alguns materiais mais atualizadinhos aí para mostrar para a galera. Mas, cara, basicamente isso. Então hoje eu trabalho como ilustrador, trabalho ainda com Paleoarte, mas o meu foco é mais voltado para o editorial infantil, né, cara? Eu trabalho em uma empresa de animação. Só que, cara, Paleoarte nunca sai da minha vida. Paleontologia nunca sai da minha vida. Estou sempre fazendo alguma coisa. E hoje, trabalho que eu fiz para o Fabiano também, foi capa do livro dele. Tentei, né? Estou tentando me arriscar um pouquinho com o 3D, né, cara? Tem ele aí? Eu sei que ele está aqui em algum lugar. Depois eu posso dar uma olhada, mas eu tenho ele sim. E o meu foco... O meu foco hoje, cara, é basicamente levar a paleontologia para a criança, sabe? Então, de uma forma mais lúdica, mas sem perder aquela questão anatômica e tal, né? Então é isso, cara. Então hoje o meu foco é esse, levar um pouquinho da paleontologia para a criança, para esse público mais infantil, né? Que legal, cara. Que legal. Cara, Felipe, um resuminho, assim, da minha história, cara. Pouca coisa, assim, né, cara? Muita coisa para contar. Se a gente começar a contar as histórias aqui da Paleoarte, dos encontros, as bagunças que a gente fazia, né, cara? O Ariel me levava para o mal caminho, cara. Eu quero confessar aqui para vocês, o Ariel me levava para o mal caminho. Mas é isso. Não, mas a gente vai, como eu falei, eu quero ter uma oportunidade de fazer uma live longa só para a gente botar em evidência esses causos aí, viu? Ou outra que eu não sei de nada. Cara, eu estou olhando aqui para outra tela, eu estou com outra tela aqui, então às vezes eu vou olhar para cá é porque eu estou olhando para outra tela, tá? Não, sem problema. Eu acho que é assim, a gente vai, né, a proposta da gente agora também é fazer da mesma maneira como a gente fez com o Maurílio, só que agora com uma outra pegada. A minha sugestão, e acho que até você fica mais à vontade também, acho que eu creio que vai ficar mais à vontade, eu vou depois deixar, a hora que a gente realmente for começar essa dinâmica, eu não sei se você quer falar um pouquinho das ferramentas de trabalho, tudo, ou você quer fazer isso ao longo do trabalho, aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar em tela cheia para que o pessoal possa ver um pouco melhor o detalhamento, né? Se eu deixar ele meio dividido, talvez ele se perca um pouquinho desse detalhe. aí eu jogo para a tela cheia, você me fala quando for o caso, eu jogo para a tela cheia que aí a gente começa a nossa dinâmica aqui hoje. Tranquilo. Cara, pessoal, se vocês estiverem ouvindo um choro aí, barulho de criança, eu tenho dois filhos aqui, provavelmente vocês vão ouvir eles em algum momento, tá? Então, vamos lá? Bora lá, hora que você quiser. Pessoal, seguinte, primeira coisa importante de se falar, cara, quando a gente fala de ilustração, é que, pô, hoje eu estou trabalhando com a ilustração digital, mas a ilustração digital, ela não passa de uma ferramenta. O ideal para qualquer pessoa que vai começar, que tem vontade de trabalhar com arte, a primeira coisa que ela tem que aprender é fundamento, né? Porque, se não, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir desenvolver um bom trabalho, nem com técnicas tradicionais, nem com digitais, tá? Então, é muito importante, nem uma técnica é melhor do que a outra, nem uma ferramenta é melhor do que a outra. Isso é muito importante em se falar, tá? Então, tipo assim, todas as ferramentas são muito importantes. Por que eu escolhi a ferramenta digital, né? Ela me dá uma velocidade maior, assim, né? E tem o Ctrl Z que ajuda bastante, né? Mas, se você não tem um conhecimento prévio sobre os conceitos básicos de uma boa ilustração, de luz e sombra, de cor, nada vale. Você pode saber tudo de Photoshop se você não tiver ali a base artística, não tem como você desenvolver nada, tá? Então, o Photoshop, pra mim, ele não passa de uma ferramenta. Vou dar um exemplo. Um piano e um teclado, né? Você consegue fazer o mesmo sol, o mesmo som, né? A questão é que um é eletrônico e o outro não. Mas os dois são ferramentas. Se você não tiver o conhecimento prévio de música, você não vai conseguir emitir nenhuma música bonita, por exemplo, né? Então, o que eu vou mostrar um pouquinho hoje é um pouquinho dessa técnica e desse processo digital pra vocês, né? Eu acho que ajuda bastante. Eu não sei quantos na live, quantos que estão assistindo, que trabalham com o digital, mas o digital, ele não é um bicho de sete cabeças. Ele é bem parecido com o tradicional, tá? Ele... Eu vou mostrar um pouquinho aqui. Por exemplo, eu uso o Photoshop. O legal do Photoshop é que eu consigo trabalhar em camadas, tá vendo? Então, isso é bem interessante, né? Então, eu consigo criar quantos... É como se eu tivesse várias folhas aqui. Cada vez que eu aciono um olhinho desse daqui, é uma camada diferente, ó. Tá? Então, isso facilita bastante. Eu tenho pincéis, né, cara? Muitos pincéis. Eu posso criar esses pincéis. Isso me ajuda bastante. E muitos deles me dão um aspecto de... De uma pintura tradicional, por exemplo. Ele simula um pincel tradicional. Felipe, fique à vontade, tá? Para me contar, para me perguntar. Não, mas ele vai ser legal essa interação também, porque como eu também trabalho com um pouco, né, uma parte do meu Photoshop, vai ser muito legal, né, ver essa... A gente fazer essas interações aí também, né? É, cara. Essa questão da camada que você mencionou é uma coisa muito legal, né? Uma coisa muito interessante, porque você consegue... Eu, por exemplo, quando vou desenvolver principalmente as cenas, né, os trabalhos pincêmicos, as camadas são interessantes. Lógico, para todas as outras questões também, mas ela me ajuda. Muitas vezes eu preciso... Embora você faça um planejamento prévio, né, da distribuição, dos elementos ali na tela e tudo mais, mas às vezes você... Quando você coloca aquilo, né, na... Você renderiza, você percebe que você... Ela te permite fazer ajustes ali independentes. Então, eu posso ter um animal posicionado de uma forma e de repente falar, não, mas eu posso talvez trazê-lo lateralmente, um pouco mais à frente, um pouco mais ao fundo. ele permite a gente, né, trabalhando no Photoshop, você fazer esse tipo de... de correção ou de mobilidade, ter essa mobilidade antes de fazer a renderização final, né? Isso, cara, aí é muito útil. Esse tipo de... Essas camadas são, tipo, muito útil mesmo, cara. Então, vamos lá, cara. Começando o desenho aqui, eu peguei aqui um... Eu vou usar como referência aqui esse crânio, é um crânio de arctotério, né, é um urso que viveu aqui no Brasil. Cara, essa parte científica, Felipe, eu vou deixar pra você, tá bom? Aí, se você quiser, já ir falando um pouquinho sobre esse animal, pra galera, que animal é esse, se você tiver algumas informações sobre ele, seria legal. Mas eu vou pegar esse animal porque eu gosto bastante de urso e eu vejo que é um animal que é pouco reproduzido. E, cara, e é muito legal você saber que a gente teve ursos aqui no Brasil, né, cara? Exatamente, cara. Quando eu posto, né, lá do Paleozoo, tem a relação, né, dos bichos, e as pessoas ficam... A primeira coisa, elas ficam chocadas, né, em saber que nós já tivemos ursos. Então, você me lembra... E animais grandes, né? Oi? E animais grandes, né? Sim, é. A gente tem aí, né, o... desse... O que a gente tem, pelo menos, aqui no Brasil, né? A gente, na verdade, tem esse gênero representado aí. Ele faz parte daquele grupo, o pessoal da área chama de tremartinhos, né, uma linhagem de ursos. Não é a mesma dos ursos pardos, polares, dos ursos negros americanos, que são aquelas formas mais tradicionais. Mas a gente tem um representante desse grupo ainda vivo, que é o urso de óculos, chamado urso de óculos, né, o urso dos antes. São os ursos de cara achatada, que o pessoal costuma chamar. E... Esse cara aqui, né? Exatamente. Esse carinha aí mesmo, né? E o... Inclusive, ele é o último remanescente, né, dessa linhagem. E esses bichos ocuparam aí as Américas, né? A gente tem esses bichos desde a América do Norte. Tem o Arctodos, que é um bicho bem conhecido, que era um urso bastante grande. E aqui na América do Sul, a gente tem esse... Que é o principal gênero aí, é o Arctotérium. Na verdade, são várias espécies. Aqui no Brasil, o que a gente tem mais bem documentado é um animal chamado Arctotérium inguei. Não sei se a pronúncia está correta, mas, enfim. Alguns também chamam de Arctotérium brasiliense, dependendo da literatura. Ele provavelmente foi um dos menorzinhos, né? Ele foi um animal de tamanho bem modesto, um tamanho mais ou menos semelhante ao do urso de óculos, um animal aí de uns 50 até uns 90 quilos. Não é muito, né? Para os padrões de um urso. Mas é um bicho que a gente tem um registro até muito bacana, assim, dele comparado com outros. Tem outros dois prováveis, outras duas espécies prováveis, que a gente sabe que tem ocorrência na Argentina, em outras partes da América do Sul. E aqui no Brasil, elas foram supostamente identificadas, mas é um material muito fragmentário. Uma delas é o Arctotérium retustum, que seria um bicho já bem maior, já um porte de um urso pardo. Esse material foi encontrado em Inas, naquele depósito de prestocênico, das cavernas e grutas lá de Inas, que são bem famosos, né? E tem uma identificação do material, uma parte também de um osso de uma suposta outra espécie, que é o Arctotérium Bonariense. Esse era um bicho já bem maior, era um urso bem grande. Essa é uma espécie bem conhecida também na Argentina, tem possas muito bacanas desse urso, tem trânes, tem vários materiais. Aqui no Brasil, esse elemento provável dessa espécie é bem mais fragmentário. E tem um que seria o maior de todos, que é o Arctotérium angustibens, que só tem o único material que tem desse bicho que também está na Argentina, na Patagônia. que é um bicho monstruosamente grande, provavelmente é um dos maiores ursos. Mas todos eles compartilham essa mesma cara, esse mesmo jeitão que a gente faz com o urso de óculos. Bichos aí unidos, como os dados sugerem, quanto a parte da morfologia dentária, quanto a parte de, agora o pessoal tem usado muito a paleontologia e o tópico, que até a gente tem o professor Mário Dantas na semana passada falando sobre isso. Esses bichos eram provavelmente unívoros, mas dependendo da espécie, alguns tinham aí na dieta um pouco mais de proporção de carne ou de matéria vegetal. O nosso, principalmente o menorzinho, ele provavelmente comia, a dieta dele estava muito mais ali para os vegetais do que propriamente para a carne, embora ele também consumisse carne. E é um bicho muito legal imaginar esse bichinho rodando por ali no território brasileiro. É uma coisa bem legal. Cara, eu acho incrível assim, sabe? Então vamos lá. Então eu escolhi aqui o porariense, para a gente ter um urso um pouquinho maior. Realmente a gente não tem muita coisa, então eu também me baseei um pouquinho no arctodos, animais mais próximos. Então assim, gente, para quem está começando a desenhar, é importantíssimo vocês fazerem um esquema de estudo, até para vocês entenderem um pouco da musculatura. A gente tem aqui esses, tem os ursos aqui atuais, a gente tem bastante imagem na internet sobre musculatura e tudo mais, então a gente consegue ter uma noção legal sobre a anatomia desses animais. Então eu escolhi esse animal aqui, eu vou trabalhar um pouquinho dele, tá bom? Então assim, o legal também do Photoshop é que eu consigo criar aqui novas telinhas, tá vendo? Eu consigo arrastar ela, vou deixar aqui de lado para não atrapalhar o desenho, tá? Mas aqui já dá para a gente ter uma noção, por exemplo, de musculatura, que eu vou acrescentar ali de forma bem básica em cima do crânio que eu vou desenhar ali. Felipe, eu gostaria de fazer essa imagem aqui de forma rápida e no final talvez dar uma ideia de composição de cenário para a galera, tá? Vamos ver se dá tempo, né? Sensacional, sensacional, bora lá. Então vamos lá, vou puxar, puxei a telinha ali para o lado, tá? Então de vez em quando eu vou olhar ali para o lado para eu dar uma olhada nas referências que eu tenho ali de musculatura, tá? Então vamos lá, vamos começar a desenhar. Crianças, vocês estão prontos? Olha lá. Estamos, capitão! Então, a primeira coisa que a gente percebe ali é que esse animal tem uma musculatura bem grande aqui, tá? Uma coisa legal, cara, uma coisa que eu gosto, né? Cada um faz de maneira diferente, mas eu gosto de ir desenhando massas ao invés de ficar desenhando linhas, sabe? Então eu acho que essas massas elas ajudam de um... Para mim, ajuda mais, sabe? Então eu sei que ele tem uma musculatura bem grande aqui e uma musculatura também nessa região aqui, uma musculatura também bem grande, né? Essa musculatura, ela ajudava na parte da mordida? Então vamos lá. Aqui ficava o olhinho dele, né, cara? Ele tem uma musculatura arredondada. Ô, Pepe, só para a gente aproveitar essa deixa, para o pessoal entender, você está trabalhando com a mesinha digitalizadora, né? Isso, com a mesa digitalizadora. Olha só, deixa eu mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver se é problema que eu vou botar você em tela. Ó, pessoal, para quem quer começar com o digital, você pode ter uma mesinha dessa daqui, ó, ela custa em torno de um, pô, por volta de 200 a 300 reais, não é muito caro, tá? Então já é uma mesinha bem legal e eu tenho um displayzinho que está aqui embaixo, que daí eu não sei se dá para mostrar, que ele ajuda bastante também, tá vendo? Tá. mas dá para você começar a trabalhar com essa mesinha, que é uma bambu, no caso, é uma wacom, uma wacom bambu, que já é uma mesinha ótima, cara, fabulosa, dá para trabalhar tranquilo nela, tá? Assim, no início, no início é complicado, cara. É, eu te falo, porque eu comprei, você sabe que até hoje, eu, mas isso também é uma preguiça minha, porque eu tomo uma vergonha na cara, assim, porque eu ainda trabalho, por incrível que faz, eu trabalho com mouse ainda, né, a parte, assim, do digital, e, cara, eu preciso tomar vergonha, assim, como eu acho que eu apanhei um pouco no começo, né, que eu comecei a testar, e eu depois acabei de desentragar, e eu parei, mas eu preciso tomar isso, porque eu acho que eu vou ganhar muito também em agilidade no trabalho, porque, cara, fazer as coisas com mouse é... Eu tinha a mesma dificuldade, tá? Até que esse meu professor, o Raul Tabajara, nesse curso, cara, ele simplesmente tirou o mouse de mim, e fez eu trabalhar a semana inteira com a mesinha, e aí o cérebro, ele vai acostumando, cara, hoje a caneta, ela faz pra... Tipo, faz parte da minha mão, assim, né, cara? Ó, uma dica legal, cara, geralmente quem está iniciando o desenho, ou gosta de desenhar, tem a ideia de que tudo precisa ser desenhado de forma perfeita, inicialmente, né? E, cara, eu acho que o mais legal de tudo, eu criei uma camadinha aqui, né, pra esboço, ó, então eu não preciso desenhar nada perfeitamente nesse momento, o que eu tô fazendo é basicamente blocando, né, então eu tô colocando, criando blocos aqui, pra eu ter uma ideia de massa desse animal, tá? Até onde provavelmente o focinho dele iria, o lábio, né, cara? O lábio desses ursos, geralmente eles, eles, é, iam um pouquinho pra frente, assim, né? Uhum, eu sei, eu sei. Então vamos lá, eu vou criar o focinho dele aqui, a grande realidade é que eles não tinham o focinho tão curto, assim, também, né? É, não, exatamente, né? Assim, proporcionalmente a outros ursos um pouco mais, mas ainda assim, era um, era um bicho que tinha uma fisionomia certamente bem, bem robusta, né? Bem, e eu suspeito, até quando a gente olha os crânios, né, das espécies maiores, ali a gente vê que eles eram mais, tinham um aspecto um pouco, talvez um pouco mais, eu imagino, né, eu consigo imaginar eles a mais um pouco mais aprotalhados, né, porque eles eram mais robustões. Aham. Ó, a boca, ela viria mais ou menos aqui, nessa região do olho. Cara, é incrível como isso é meio que padrão pra, 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 pra alguns animais, assim, sabe? Pra boa parte dos mamíferos, assim, a boca vira até essa, o início do, da região dos olhos aqui, tá? Podem comparar depois. Então, assim, a gente tem algumas musculaturas principais, e algumas peles mais moles aqui, ó. Então, aqui o lábio, né, cara? Esse lábio bem, bem comum, assim, pra, 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 pra essa família, né? Então, assim, ó, eu tô basicamente olhando ali na referência, tá? E tô criando esse, essa, essa, essa blocagem, tá? as orelhas sairiam mais ou menos dessa região aqui, cara, se tiver alguma dúvida da galera aí, se quiser já ir colocando, só falar, Perfeito, o pessoal, acho que tá acompanhando aqui, pessoal, se vocês quiserem aproveitar o momento também, né? É, a gente vai ficar aqui, vou botar com o chat aqui, acompanhando, e, conforme a dúvida aí, se tiver, a gente já vai colocando em tela, e aí o Pepe vai, vai trocando uma ideia com vocês também. Cara, ontem o Ariel deu uma aula ali sobre a musculatura animal, né, cara? Sobre a questão do pescoço ali e tal, fantástico. É, os mamíferos têm esse aspecto, né, a complexidade, né, da musculatura, até o Maurílio mencionou essa questão, nos répteis, como eles são menos expressivos, né, em relação aos mamíferos, e tem essa questão mesmo, a musculatura deles é algo muito mais, a cobertura muscular ali, ela é muito mais sofisticada, né, então eles têm, isso tem um lado interessante, um lado desafiador, né, porque você realmente determinar esses limites, você pontuou isso muito bem, tem alguns pequenos traquejos aí, que você vai pegando, né, algumas questões de proporção, de alinhamento, que ajudam na hora de determinar, né, onde que se localizam esses tecidos móveis, ou pelo menos a gente tem que tentar chegar o mais perto possível, né, nos répteis a gente tem uma musculatura muito mais ali na seção mandibular, então a parte frontal do rosto é um pouco menos, é, é, um pouco menos desenvolvido, então você acaba meio que quase que reproduzindo ali na cara do bicho, o shape básico do crânio, e o mamífero tem esse desafio, né, de você incorporar ali um monte de massa de tecido muscular, que não tá, que não dá evidência no crânio, a gente pega aí, tem vários mamíferos aí, quando você olha o esqueleto do animal, e você olha o animal vivo, é, o Ariel deu até uns exemplos lá, né, a gente, é difícil até identificar, né, porque realmente você percebe o quanto isso dá diferença na aparência, depois do animal externo. É tudo muito complexo, né, cara? Sim, sim. Ó, vamos lá, então eu criei aqui mais ou menos uma, uma colocagem básica, assim, só pra eu ter uma ideia de massa, né, lembrando que eu tô aqui com várias camadinhas ligadas, ó, tá, eu consigo retirar isso daqui, então inicialmente ele tem esse aspecto aqui, a ideia não é ficar nada perfeito, nada bonitão, não precisa ficar lindo, a ideia é só, só eu ter uma noção aqui da, da massa desse animal, né. E é legal que, agora a gente tá vendo, né, e isso vai ficando cada vez mais evidente, o que você tá falando aqui, é, 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 é a mesma lógica que a gente acabou de ver lá com o Maurílio também, né, ele começa ali com algumas, algumas, algumas linhas guia, que vão dar orientação, né, do, do trabalho, depois, da continuidade, então isso que é uma coisa bacana, esse paralelo acaba sendo muito interessante, que a gente percebe e enfatiza o que você falou, independente da ferramenta, é, a fundamentação, né, do desenho, da observação, de como funciona o volume, sombras, perspectiva, elas, elas são válidas pra qualquer, qualquer uma das plataformas que você escolher, né, a gente vai ver isso, eu tenho certeza, a gente vai estar mostrando já isso, isso mesmo, se você não tem essa fundamentação, não adianta, não é, a ferramenta, seja ela tecnológica, mais tecnológica, ou mais manual, digamos assim, mais tradicional, ela não vai fazer o milagre ali, se você realmente, está muito atento, e isso tem a ver com estudo, com observação, né, então isso é importante, é isso mesmo, perfeito, é isso mesmo, então tem que ter a noção de, dessa base, né, pra você conseguir, criar desenhos legais, algumas ilustrações, bem, bem, bem feitas, e, enfim, olha só, essa camada que eu fiz, ó, então o legal aqui do digital é isso, eu consigo diminuir a opacidade, tá vendo, isso vai facilitar, porque até agora, eu não pensei ainda em pelagem, nada disso, né, eu pensei mais na massa ali, como se ele estivesse sem pelo ainda, né, aqui eu vou criar mais uma camada, e a partir disso eu começo a trabalhar melhor, é, a estrutura desse animal, tá, ó, uma dica bem legal, cara, que eu, que eu curto dar assim, né, em aula e tudo mais, é tentar não partir do, do, do branco, tá, então uma galera, quando vai desenhar, começa a ilustrar a partir do, começa a ilustrar a partir do branco, né, começa a pintar a partir do branco, eu gosto de colocar uma base assim, porque daí eu aumento a minha, a minha paleta de, de valores tonais, os valores tonais, é basicamente o claro e escuro da imagem, né, então eu consigo ter uma noção maior aqui, então aqui eu vou usar um, a gente tem uma ferramenta aqui, que é o laço, então eu consigo aqui usar esse lacinho, para eu preencher de uma forma mais rápida, né, opa, então vamos lá, pronto, eu vou partir, vou partir, vou partir do cinza aqui, né, e aqui agora eu vou começar a trabalhar um pouquinho de luz e sombra nesse animal, tá, Felipe? Perfeito, então vamos lá, então como eu disse, ó, o Photoshop legal dele, ó, que ele tem pincéis, ó, que simula, simula, simula os pincéis tradicionais, tá vendo? Então geralmente, cara, a galera que trabalha com o tradicional, por exemplo, o Maurílio, né, cara, o Ariel, são caras que, tipo assim, desenham maravilhosamente no tradicional, tirariam de letra, cara, a pintura digital aqui, porque ele é muito parecido, sabe? Então aqui eu vou começar a trabalhar, então, a luz e sombra desse animal. Tem uma galera que começa a trabalhar a partir, só trabalha a imagem toda em cinza, de forma monocromática, tá? Eu particularmente, eu já gosto de ir colocando cores, tá? Mas isso vai de artista para artista, não tem, não tem uma regra não, tá? Vou criar uma outra camadinha aqui. Então, como na pintura tradicional, eu gosto de usar muito a técnica parecida com a tinta óleo, então eu começo trabalhando, cara, as partes escuras antes. Exatamente. Vou pegar um outro pincel aqui. Olha aí, é bem fácil, tá? É bem gostoso. Sinceramente, particularmente, eu gosto de pintar mais, me dá mais prazer o tradicional. mas essa ferramenta digital, ela traz, tem um pouco da praticidade, assim, né? Então, E a questão, como você mencionou antes, né? A questão de, a gente fica muito com prazos, prazos afetados, então, a vantagem dela, nesse sentido, ela te dá uma versatilidade. Também, claro, você vai conseguir fazer isso, obviamente, tradicional, mas o tempo, muitas vezes, ali, que você precisa, que você tem disponível, acaba sendo interessante, né? Isso mesmo. Ô, Felipe, olha a gente, ela se está falando. Me aventurei em alguns poucos, ele tem, né, o trabalho dele, no mestrado dele, principalmente, ele trabalhou um pouco com digital também, né? Ele brinca aqui, mas eu preciso da via até pra salvar. Pô, mas o Mariel é gênio, cara, tiraria de letra. Ô, Felipe, mas a gente precisaria ver um pouquinho do teu processo aí também, né, cara? Não, vamos sim, vamos sim. Como eu falei, eu estou aqui matutando ideias, aqui a gente já estava, com essa história toda, eu estou gostando dessa brincadeira, eu acho que a gente pode desenvolver, aí eu entro também, um pouquinho, o meu acaba indo um pouco, eu acho que eu fico entre o meio termo, entre o Maurício e você, né, porque o meu eu acabo fazendo, é uma coisa que também eu acabei desenvolvendo, me encontrei nessa, é um pouco mais complexo, mas ainda assim, eu fiquei muito acomodado nisso, mas eu tenho uma parte do meu processo, que é o tradicional, né, os meus desenhos ainda trabalham com o Nainfim, e aí depois eu digitalizo, e aí a parte da coloração, a luz, a sombra, eu já vou para o Photoshop, mas vamos fazer sim, vamos fazer sim, até eu vou ter essa brincadeira, eu quero fazer também. Agora, o Pepe, o Guilherme, ele fez uma pergunta aqui interessante, né, o Maurício até pontuou isso lá, depois você quiser também complementar, mas eu acho que não se explicava na outra live, que é justamente essa questão, de como você ter a noção de onde entra a luz e a sombra. O Maurício até fez uma pontuação em relação ao tradicional, ele deu um indicativo, ele deu um referencial lá visual, de onde ele determina que é a luz, e no digital como é que funciona? É o mesmo esquema? Cara, no digital, o que que acontece? Quando você vai pensar em luz e sombra, tem uma dica bem legal, tá, cara? Que é você tem que imaginar que tudo isso daqui são planos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa região aqui, ó, do focinho, então, a primeira coisa que você tem que escolher é que tipo de iluminação você quer, e imaginar de onde está vindo essa iluminação, né? Pra você entender os planos da imagem que você tá fazendo. Por exemplo, se eu tivesse com uma luz, ó, vindo aqui, de cima, né? Com uma luz vindo de cima, aonde estaria a iluminação? Estaria nos pontos mais expostos a essa luz, entendeu? Então, como você pensa em luz e sombra? Pra isso, você tem que conhecer muito bem essa questão de musculatura, né? Então, se eu conheço essa musculatura que tá aqui, em cima, eu sei que essa região aqui, por exemplo, é a região mais iluminada dela, mais exposta à luz, tá? Então, é basicamente dessa maneira que eu penso. Tudo eu gosto de imaginar, eu gosto de simplificar tudo na minha mente, imaginar como se isso fosse em planos, né, cara? Sei que essa região aqui, ela é uma parte mais achatada, depois ela desce pra cá, né? Então, logo, ela estaria mais escura que essa região, né? Então, quando você começa a simplificar isso na sua mente, começa a ficar mais fácil pra você imaginar esses pontos de luz, né? De luz e sombra. e até pra você mencionou isso, né? Mas, assim, por exemplo, pra quem tá começando, é importante, isso tudo tem a ver com exercícios e observação do processo também no real, né? Então, talvez uma forma interessante pra quem quer entender um pouco de como funciona essa dinâmica de como que a luz se comporta quando ela se projeta no objeto e como que a sombra se forma a partir dessa incidência, uma coisa que vocês podem fazer aí é um exercício simples, né? Pra quem tem, de repente, uma lumináriazinha, uma abajurzinha que tem uma luz focal, vocês podem colocar isso numa superfície, um objeto, e aí, de repente, você pode até pegar um objeto, desde um objeto mais simples, né? Com poucos detalhamentos, com objetos geométricos, por exemplo, ou até pegar uma reprodução. Muita gente que curte aí o tema, tem coleção, né? Eu tô vendo aí o Petro e mesmo tem aí os seus dinossauros aí no seu ateliê, enfim. Então, quase todo mundo tem alguma coisa, né? Uma miniatura, alguma coisa. Vocês podem colocar essa miniatura, né? Sob o abajur aí, a lumináriazinha, e fazer alguns testes, né? Colocar em posições diferentes e ver como que a luz, ela vai se comportar naquele objeto, dependendo do ângulo em que tá, né? E aí, vocês vão começar a criar aí uma, inclusive, uma memória, né? Mental, né? Uma visão mental ali. Isso ajuda depois, na hora que vocês ferem mais craques, ferem depois mais... mais... forte na mente, né? Na hora de depois aplicar isso aí numa prática, né? Porque, lógico, quando você tá muito tempo fazendo isso, fica mais fácil. Você já mais ou menos imagina como é que a coisa se comporta. E aí é uma coisa um pouco até mais intuitiva. Mas... O Ariel tá se despedindo aqui, o que ele vai precisar? Ele tá dando aula também. Ariel, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por tudo aí. Mas depois, às vezes, vão assistir com você. Então, pode ser uma coisa legal. Aí fica aí um toque pra quem quiser treinar um pouquinho, né? A gente tem muitas dessas experiências, e é muito do visual. Tem um cara... Não sei se você conhece o... O James Gurney. Sim. É um cara sensacional, né? Um ilustrador fantástico. É o autor daquela série de livros de inotopia, né? E pra quem quiser acompanhá-lo também, ele fala muito isso, né? Ele tem lá as redes sociais dele, o site, ele mostra um pouco do processo. E ele tem uma forma interessante de fazer, né? De conceber as cenas. Ele trabalha com as técnicas mais tradicionais. E ele costuma, pra poder conseguir atingir o máximo ali do potencial, né? Do uso da luz, da sombra, do volume. Quando ele vai conceber uma cena, ele vai retratar um determinado animal, ele cria, primeiro, uma pequena escultura, né? Muito simplificada ali, com massinha de modelar mesmo, né? Com clay. Aquelas formas que são bem acessíveis. E aí ele vai na condição que ele quer. Então, se ele quer uma... Coloca sobre a luz também, de alguma forma. Ou a luz natural, ou uma luz artificial ali, incidindo, mais focal. E ele faz fotos, né? Ele fotografa aquilo. E depois ele coloca aquilo como a referência dele, quando ele vai passar aquilo pra tela. Então, ele já vai... Ele já tem todo o olhar ali, sobre a perspectiva, né? E o comportamento da luz, da sombra, do volume. Isso é muito legal. É, até tem um livro dele, cara, que chama Color and Lights, cara. Que é um livro maravilhoso, assim. Que ele explica muito dessa questão da luz e sombra, e tudo mais. É um livro incrível, assim. Pra você entender um pouquinho dessa questão, né? Exatamente. E, cara, esse lance aí da... Esse lance da... De luz, sombra, né, cara? É importante, né? Porque você fala assim, poxa, como é que você vê essa questão da iluminação, né? Como é que você identifica isso? Cara, mas é o que eu tava falando de fundamento, né? A iluminação, por exemplo, é identificar qual o tipo de iluminação, por exemplo, né? Se é uma iluminação... Tipo de ponto de luz que você tá falando, né? Por exemplo, eu coloquei um azul aqui em cima, ó. O que eu tô pensando desse azul? Não é que o pelo dele vai ser azul, entendeu? Eu já tô pensando numa luz de ambiente, né? Então, se esse animal, ele tá num ambiente aberto, provavelmente a iluminação que vai estar no pelo dele vai ser a iluminação do céu. Uma das iluminações é a iluminação do céu. Outro tipo de iluminação é a iluminação do sol. Embaixo, se ele tá numa região de vegetação, provavelmente ele teria um pouquinho de verde, porque essa luz do sol estaria vindo, batendo nesse gramado, né? Nas graminhas. E essa iluminação, por isso que a gente chama de luz de rebatimento, ela vem, bate no objeto, né? E volta no animal, por exemplo, né? Exatamente. Então, ele tá entendendo as pintadas de verde aqui, né? Sim. E aí tem outras questões também, né? Por exemplo, se você tá falando de uma luz ambiente, um momento do dia também, isso é importante. Isso. Então, quando você tá falando de uma cena, se você tá concebendo uma cena, por exemplo, no nascer do sol, no pôr do sol, também tem detalhes ali que são muito... Também a forma como a luz se comporta. Uma questão importante, se você tá concebendo, na perspectiva de quem tá observando, você tem que estar sempre pensando também, que vai... A imagem, ela tem... Ela representa um olhar, né? De um observador X. Então, dependendo da posição, você tá vendo o objeto em relação à luz, né? Natural, também tem comportamentos interessantes. Então, se você tá vendo contra a luz, por exemplo, uma cena de pôr do sol com um objeto ali, o animal, sendo retratado como se você estivesse na frente da luz do sol, você vai ter também uma caracterização ali de luz, de sombra, que é muito específica. Luz noturna, uma cena noturna também, você vai ter outro tipo de comportamento, né, Pé? Sim, cara. É por isso que é muito importante, cara, o desenho de observação, né? Você tá sempre observando, sempre analisando, né, cara? Não entrar no automático, assim, né, cara? Todo lugar que você tá, que você se encontra, é uma oportunidade de você aprender alguma coisa, né, cara? Se você tá num espaço aberto ali, numa região... Numa região, enfim, de natureza, você pode já estar analisando alguma coisa, sabe? Tá analisando como se comporta a perspectiva atmosférica, né, cara? As coisas que estão no fundo, tem um tipo de valor tonal, as coisas que estão à frente, tem outro tipo de valor tonal, tudo isso, cara, vai acrescentando no desenho, né, na ilustração. Tudo isso é importante, né? Então, o desenho de observação é importantíssimo, assim, você tá sempre desenhando, tem um caderninho em mão, sabe? Então, assim, ó, aos pouquinhos a gente vai colocando aqui valores tonais, né, cara? Um pouquinho de luz, de sombra, e ele vai começando a tomar forma, né? Então, tudo de maneira despretensiosa, assim, ainda sem querer dar uma cara de resultado final, assim, né? Não precisa ter pressa, né? Vou colocar um pouquinho de azul aqui em cima, né? Geralmente, o nariz desses animais são mais úmidos. Eu vou até diminuir ele como um todo, cara, pra ficar mais fácil de pintar. Pronto. Mas e aí, Felipe, como é que você começou aí na Paleoártica? Quem são suas inspirações? Olha, cara, eu, na verdade, eu acho que até a gente, né, eu venho da, já tô um pouquinho mais velhinho aí, venho da década de 80, né? Mas a gente, eu já passei por algumas questões aí que você até mencionou também, e a gente vem de uma época onde as nossas, o acesso, né, a informação era muito mais limitado, é por isso que eu acho que é importante que o pessoal hoje dê muito valor, né, nesse sentido de ter acesso a coisas que a gente, na verdade, não nem pensava, né? Conteúdos específicos aí que a gente que curte, gostava de ciência, que gostava desses assuntos, a gente dependia muito do acesso às bibliotecas, quando, né, aquelas bibliotecas que ainda tinham material disponível, eu ainda venho daquela fase das coleções, às vezes, que surgiam, de vez em quando, nas bancas, né, os fascículos, coisas desse gênero, e foi aí que a gente foi construindo alguma imagem do que era esse tema, do que significava paleontologia, a minha memória mais antiga vem daquelas antigas enciclopédias, eu tinha algumas coisas aqui, né, eles sempre foram muito, embora nenhum deles tenha completado aí a totalidade dos níveis de ensino, mas eles sempre gostaram muito de leitura, então eles tinham aí alguns materiais, e muito cedinho eu tive contato com algumas imagens que me passaram, eu sempre gostei muito de natureza, cresci em cidade e praia, então a gente tinha muito esse contato aí com a natureza do litoral, e as coisas meio que se mesclaram, e aí comecei, depois vim a conhecer a paleontologia, né, através dos dinossauros, eu ainda venho numa fase, acho que a maioria que tá acompanhando aqui não sabe nem o que a gente tá falando, né, porque já veio em época, numa outra geração, numa outra, num outro momento, não sei nem se vocês imaginam como é a vida sem internet, mas assim, eu venho antes do Jurassic Park ainda, então, mas foi legal de ter visto, né, como que a coisa evoluiu, então, assim, eu li o livro quando foi lançado em 89, não, 90, em 1990, eu era molequinho ainda, e aí depois veio o filme, aí a coisa mudou um pouco, né, porque aí a coisa começou até a gente se transformou num assunto que ganhou destaque, depois que começaram a falar mais sobre isso, e a gente começa a ver mais material aparecendo, livros principalmente, tudo mais, e aquilo eu comecei a botar na minha cabeça que era, eu infelizmente, eu acabei não crescendo num local com tradição, né, de local com apuramento, que tivesse alguma coisa no sentido de tradição de pesquisa paleontológica, então, o meu contato com a parte mais prática foi um pouco mais tardio, já veio aí, já depois, na graduação, e aí, eu acabei construindo a ideia de que eu queria seguir esse caminho, comecei a pesquisar como eu tinha que fazer esse esquema, aí descobri que, né, tinha alguns caminhos aí específicos, né, alguns cursos que a gente precisava seguir, e ainda, quando eu tava fazendo graduação, fiz biologia, eu tive, o meu curso de biologia foi o curso que a gente chama de licenciatura, né, aquela modalidade que ela te guia, te direciona mais pra lecionar, né, pra se converter em professor, então, a gente tem disciplinas aí ligadas ao didático, né, essas coisas, e dentro de uma disciplina, surgiu a oportunidade de eu pensar em desenvolver alguma coisa num tema que eu me interessasse, eu já gostava de paleontologia, e naquela época, a gente tá falando aí final da década de 90, né, a internet já tava começando a aparecer, ainda, né, não era todo mundo aí, ainda hoje, né, a internet não é acessível a todos, mas certamente hoje a gente tem um número muito maior de pessoas com essa possibilidade, mas naquela época era muito raro, né, mas era uma coisa bacana porque botava as pessoas em contato, daí que eu comecei a ter aquela sacada de buscar informações sobre o assunto em fontes, inclusive nos Estados Unidos, no exterior, e aí eu falei, poxa, que legal, né, de repente dá pra gente pensar em alguma coisa e fazer na internet, e aí surgiu a ideia de fazer um projetinho de divulgar paleontologia, eu ainda não era paleontólogo, que era uma coisa meio amadorística, né, fazer isso pela internet, que era uma coisa que ninguém fazia ainda, né, como eu falei, as pessoas ainda estavam, né, começando a conhecer a internet, então, eu lembro que eu falo que na época a internet era mato, né, eu peguei essa página, internet mato, e aí eu fiz um projetinho e era uma página na internet, eu também tive que aprender a mexer um pouquinho, na época, fazendo uma coisa muito simples, que eu chamei de território dos dinossauros, e na época não tinha, não tinha esse lance de ter, quase ninguém fazia isso, tinha algumas pessoas que faziam, mas geralmente era de fora, pessoal dos dinossauros, enfim, era tudo em inglês, e não tinha nada em português, aí como eu, da mesma forma que eu tinha, comecei, e aí já na faculdade eu comecei a ter mais acesso a algumas coisas, referências, pontos e tudo mais, eu achei que eu poderia fazer um exercício, e eu resolvi me embrenhar, como eu falei, de maneira muito amadora, a tentar brincar de divulgador e de ciência, e aí eu montei essa página, na época era uma das poucas que tinha, não tinha quase nada ainda, e eu comecei a brincar com isso, e você sabe, você sabe muito bem disso, paleontologia, você não fala de paleontologia, sem ter ali uma imagem para te dar um apunho, para você construir uma ideia, a gente está lidando com um mundo que não existe mais, com uma realidade que não faz mais parte da nossa vivência, e a ilustração é parte ali crucial disso, e aí a minha dificuldade era que eu começava a produzir alguns textos, alguns conteúdos, e eu tinha dificuldade para, eu já desenhava, mas assim, de maneira sempre intuitiva, eu não tenho formação nenhuma, na área de arte, técnicas, técnicas plásticas ou artes visuais, mas eu sempre me interessei, vou ser muito observador, e acho que isso me ajudou a desenvolver algumas habilidades, mais assim, sempre foi muito intuitivo, e as técnicas vieram e se construíram dessa forma, depois eu fui realmente ter acesso a material, e isso me ajudou a entender aquilo que eu fazia de maneira intuitiva e por observação, por reproduzir uma observação. E aí eu comecei com a dificuldade que eu tinha, nesse trabalho, a conseguir imagem, para poder, e aí eu começava, obviamente, eu sabia que a questão da imagem, é uma produção, é um conteúdo autoral, você precisa, é o correto, a gente sabe que isso sempre acontece, nos meios digitais, mas, olha, até o Alex Júnior lembra, cara, alguém me lembra, alguém me deu a época do computador dos dinossauros, porque na verdade ele foi também, era uma coisa meio pré-histórica da internet, assim, literalmente, foi extinto, inclusive. E aí, vou colocar aqui o comentário que me chamou a atenção, olha só, o Alex, você também já é da nossa fase aí, né? O Alex está se entregando, e o Alex? Exatamente, está se entregando aí, e aí o que acontece, no começo eu tentava buscar aí, com alguns artistas, a maioria ainda, na época ainda, como eu falei, não tinha muita coisa na internet, eu ainda não tinha acesso ao material do Ariel, do Maurício, e tudo mais, então a gente tinha que buscar aí nos caras fora, que é o material de ilustração. Às vezes, muitos, enfim, autorizavam o uso das imagens, mas às vezes não. Então eu tinha essa dificuldade, porque algumas coisas eu queria representar, o que é uma imagem para representar, e eu, muitas vezes, não conseguia, eu não achava, né, que eu conseguiria cobrir essa questão. Eu queria saber, eu acho que vou eu mesmo começar a produzir esse material. e aí comecei a ilustrar de maneira muito curta, se eu pegar meus desenhos daquela época é uma coisa, é aquilo que a gente sempre fala, a gente começa a pegar as coisas no começo aí, e, ó, o Alex tem 30 anos, tá vendo? A gente pegou essa fase aí. E aí, eu comecei a esboçar, comecei a lidar com isso, né, nesse meio tempo, eu já estava tendo uma graduação, o território de dinossauro ficou muito feito no ar, até o momento que eu tive que ir pro mestrado, né, que aí eu finalmente ia começar a fazer a brincadeira de paleontólogo. E aí, nessa época, ficou um pouco mais puxado, né, de continuar desenvolvendo o site, tanto que acabou literalmente sendo extinto, eu tive que me dedicar a um outro viés aí, e ao mesmo tempo começaram a fugir, né, como os primeiros, até por conta desse site, um pouco antes, na verdade, de ser extinto, eu comecei a receber contatos de alguns colegas aí, que estavam desenvolvendo o trabalho de divulgação, que viram o trabalho e eu acharam interessante, e aí me convidaram pra tentar ilustrar, né, algumas coisas, e aí veio, na época, tem o, um dos primeiros foi o Reinaldo José Lopes, que é um jornalista que a pessoal conhece bastante, trabalha bastante com divulgação de ciência, ele vai ficar na Folha hoje, eu não sei se bem da Cá, e na época ele era editor da Scientific American Brasil, da revista. Caramba, cara. E, e aí o que rolou, tinha uma edição especial da revista, que era uma edição sobre paleontologia, que ela tinha sido publicada lá nos Estados Unidos, e que eles iriam fazer uma versão traduzida para o Brasil. E nessa versão traduzida, eles tinham, teriam espaço para uma matéria regional, falando do tempo da temática, que até embora fossem os Estados Unidos, de outros lugares, era uma matéria que se referente à paleontologia de fora. E aí, havia esse espaço para essa matéria e ele acabou, enfim, acho que ele deve ter dado uma pesquisada e achou a minha página, achou interessante, e me mandou uma mensagem de como eu quero fazer algumas imagens para essa matéria, tinha bichos dos mamíferos de São José de Taboraí, tinha alguma coisa de dinossauro também, tinha coisa de mega fauna para falar um pouco da paleontologia no Brasil. E esse foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz. Peguei um outro também que foi da editora Globo, que eu trabalhei com a equipe do Maurício de Souza, foi muito legal, mas esse trampo eu não fiz a ilustração, eu só fiz, era uma coleção de... Você deve ter pego essa parte, não sei se você chegou a pegar aquela manual do escoteiro menino, da Disney, aquelas coisas assim, não sei se você chegou a pegar essa parte. Eles fizeram uma pegada parecida, só que com os personagens da turma da Mônica, cada um deles, numa edição, trabalhava um tema, um assunto, e havia o plano para fazer o manual da pré-história, da paleontologia e da arqueologia, e teria aí o Horácio, o dinossaurinho preferido, de Maurício de Souza, por dia. Eles precisavam de pessoas para fazer, produzir conteúdo, né, para o texto, pessoas da... Eu estava, eu ainda estava começando, ainda e tudo, mas, eu via esse convite, daí, para ali, foi várias outras que vieram, né, teve exposição, outras coisas que rolou, e foi aí que eu fui construindo, aí eu estava no mestrado, aí eu subindo as coisas, então, assim, a minha formação, na paleontologia, e na paleoate, elas vêm que caminharam ali, em paralelo, né, e aí terminei o mestrado, depois, enfim, continuei fazendo outros trampos, aí, e agora, estamos aqui, né, estamos aqui para eu ter essa ideia, e continuando também, aprendendo, hoje eu estou, né, o paleozool acaba sendo o principal ponto, aí, onde eu consigo continuar exercendo, eu também não estou tão ativo, assim, até porque hoje eu estou no museu de geologia, então, lá eu ocupo um monte de cargos, né, e aí eu já não tenho mais, eu tenho a possibilidade de estar pegando, apesar que, de vez em quando, sempre surge, né, algum projeto, alguma coisa, algumas coisas aí, mas para essa parte da paleoate, hoje o paleozool acaba sendo mais a minha via aí de produzir, né, é mais ou menos isso, cara. Pô, cara, e esse trabalho que você faz é importantíssimo, assim, é, você estava falando, tipo assim, esse trabalho que você faz, tá me ouvindo? Eu estou, estou ouvindo aqui, eu estou no áudio aqui, mas eu estou aqui te acompanhando. até ouviu o Maurílio falando, né, cara, sobre a importância, e é verdade, cara, porque, tipo assim, meu, você deu voz para uma galera assim, que até então, muita gente só conhecia através da arte mesmo, né, tipo, dos desenhos assim, né, cara, a gente poder ver um cara como o Maurílio desenhando, ilustrando, cara, que é um ícone, né, cara, é maravilhoso, cara. E esse é o lado bacana, né, assim, se a gente pode tirar alguma coisa de, a gente está vendo uma nota difícil, né, cara, tem tantas questões aí, mas eu acho que se a gente tirar alguma coisa de legal, né, é que acabou de uma certa maneira, essa situação acabou alavancando algumas práticas, que a gente ainda não tinha muito. Já tinha tecnologia para a gente, mas a gente ainda não tinha a cultura para usar essas interfaces. E essa coisa do encontro digital, né, das lives, desses canais, né, de... Eu nunca me imaginei, cara, mexendo com o YouTube, né, nem me considero YouTuber nem nada, mas é legal isso, e a gente agora poder aqui estar junto, né, porque, assim, em situações normais, a gente, geralmente os encontros eram presenciais, a gente depender dos eventos, né, ou das circunstâncias, para a gente, para nós mesmos, nos encontrar, e ainda assim, eu, por exemplo, nunca tinha tido a oportunidade de ver o que está trabalhando, conhecia o seu trabalho, a gente conhecia o projeto pronto, né, mas ver, assim, ver o Maurício trabalhando, isso é muito bacana, né, e a gente poder estar aqui compartilhando isso também, que é uma coisa que eu senti, eu senti a falta, né, porque a gente, como eu falei, a gente não tinha esse canal de comunicação, a gente também estava começando também, estava correndo atrás, estava construindo, né, a sua trajetória, então a gente ainda não tinha essa possibilidade, e agora é o momento, está sendo muito legal, eu estou muito contente, cara, nossa, estou, estou, estou assim, muito animado com tudo isso, o resultado está muito bom, cara, eu estou olhando aqui, está normal a imagem ali, cara? para mim está perfeito, para praticar, está entretenido, eu acho que com o pessoal aqui também, eu estou deixando em tela cheia, eu deixei a nossa imagem aqui, para o pessoal poder ver um pouco mais o detalhe mesmo, tá, então, cara, olha esse ursão, que coisa sensacional, cara, eu estou quase terminando aqui, né, é claro que a gente conseguiria, tipo assim, ir muito mais a fundo, desenhar pelinho, por pelinho e tal, mas eu acho que já dá para ter uma noção boa, assim, do animal, né, uma coisa legal, cara, eu não sei se eu citei, que tem aqui no Photoshop, em outros programas de ilustração, que é o seguinte, quando você passa um traço, você consegue, se você aperta o Alt, ele cria um conta-gota, você cria uma espécie de blend, você consegue ficar, você consegue pegar o meio tom, e isso ajuda bastante no processo, sabe? Sim. Aí o Fabiano, aí é muito bacana ver a mágica acontecendo, e ainda que imagina que o Fabiano tenha tido a chance de estiver trabalhando ali ao vivo, né? Cara, vou contar para você algumas histórias do Fabiano, mentira. Ih, Fabiano, Ih, Fabiano, tu abriu, tu deu a deixa agora, cara. Cara, então aqui, eu já estou criando aqui alguma iluminação ambiente, jogando um pouquinho de azul aqui na região da pelagem dele, a parte de cima, orelhas, então às vezes você pensa, ah, o animal, ele é, ele tem a coloração preta, né? Então, tipo, cara, é um engano assim, né? Porque, geralmente, o animal com esse tipo de coloração, ele recebe muita, muita iluminação, né, cara? Então, você vai com muitos azuis, muita luz de rebatimento, muita luz ambiente, que é essa que eu estou colocando agora. E os próprios brancos também, ó, pode ver que tem muito pouco de branco, então quando você olha a imagem, ah, tem um focinho branco, né? Mas na verdade tem, 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 tem pouca coisa realmente de branco, né? Então, você tem que saber trabalhar essas nuances para conseguir criar um resultado legal, sabe? Eu costumo dizer que o branco, ele é a cereja do bolo, sabe? Então, por exemplo, se eu faço uma dentição, né, pode ver que eu trabalhei todo um cinza, você consegue ver aqui do lado, Sim, sim. Então, o branco, na verdade, ele geralmente, ele vem fazer aquela, aquela parte da, da, da luz principal, né, cara? Ele, para mim, ele é a cereja do bolo, sabe? Ele vem aqui, às vezes, só para dar um, um toquezinho final, Então, tem que usar, Olha só como fica legal, o branco, ele dá aquela, dá o tchananã, né? Diga lá, Cedrinho, se você tem uma dúvida, posta aí no chat, para a gente colocar aqui, para o técnico te respondendo. Não, não fiquem com vergonha, crianças. Oi, Cedrinho, sim, ele está perguntando a questão do, está perguntando se o urso é extinto, sim, essa é uma espécie, a gente, depois que você quiser, quando você, quando a gente terminar aqui a transmissão, você depois volta um pouco, porque a gente falou um pouco sobre esse bicho aí, esse bicho é uma espécie extinta que virou aqui no Brasil, né? Esse parte aí da nossa fauna do passado, justamente o, o técnico está aqui, é, ilustrando esse bicho para a gente aí, dando, dando a cara dele para a gente aqui, tá? E se você quiser, logo no comecinho do trabalho, aqui da live, a gente falou um pouquinho sobre ele, contou um pouco da história dele. cara, eu sei que o ideal, assim, né, a gente está fazendo aqui, no caso, uma reconstrução, né, depois da, da reconstrução feita, né, depois da gente achar a carinha do bicho, porque assim, né, cara, a gente trabalha sempre, é, sempre com a ajuda de um paleontólogo, né, cara, quem vai dar o aval, quem vai dizer se está legal ou não, é, seria o, o, a pessoa que está estudando esse animal, né, cara, a gente nunca faz por achismo, assim, né, a menos que seja uma arte sua, né, algo que você está fazendo para você mesmo e tudo mais, mas, é sempre, é sempre importante você estar trabalhando, né, quando a gente pensa profissionalmente, né, a gente sempre está trabalhando, com a aprovação de um, de um, de um paleontólogo, é, exatamente, é difícil a gente também, né, por mais que você tenha, né, tem toda a sua experiência, sua vivência, mas a gente está falando de uma área, de um campo de conhecimento muito vasto, então, você não tem como dominar tudo isso, e no âmbito de um trabalho profissional, quando você recebe uma demanda de um trabalho profissional, esse diálogo, né, com o colega, paleontólogo, que, é, que é o que tem, escreve a espécie, por exemplo, que estuda, é fundamental, por isso, inclusive, que a gente está propondo essa dinâmica, nessa programação, porque a gente teve, na semana passada, né, quando foi, a gente limpou esse tema, e aí, na semana passada, nós trouxemos, acho que alguns, alguns paleontólogos, e paleontólogas, que estudam, que trabalham com esse tema, com essas paisagens, com essa fauna, para, a ideia é fazer essa brincadeira, né, o diálogo com o especialista, mas funcionar um pouco, como você falou mesmo, né, a gente teve ali, a oportunidade, de ir através deles, ali, ser alimentado com informações, para poder, justamente, produzir isso, que você está falando, ainda. É, eu digo isso, porque, quando a gente está iniciando, né, cara, a gente tem, a gente se apega muito, a imagem, é, cara, quando eu era mais moleque, assim, quando eu estava começando, na paleoarte, pô, eu acho que deveria ser uma chatice, trabalhar comigo, cara, porque eu ficava discutindo, porque eu queria ter razão, no que eu estava fazendo, né, mas, é, a informação ali, do cientista, né, do paleontólogo, é importantíssima, cara, é o que vai valer, afinal, né, aliás, a arte, e a informação ali, elas andam juntas, né, Olha só, acho que a gente tem quase aqui, uma carinha final, né, daria para trabalhar muito mais, ainda, mas eu acho que a gente já está chegando, num resultado, já satisfatório, aqui, E aí, como paleontólogo, o que que você me diria? O que que eu posso mudar? Olha, cara, é assim, é claro que eu não sou, né, um especialista, né, no grupo, mas eu acho que se eu, se eu trabalhasse, com esse grupo em particular, eu acho que você está, está muito próximo do que eu, como que eu imaginaria, né, eu conceberia a imagem do animal, que eu acho que os padrões que você utilizou, né, na coloração, eu acho que ela cabe bem para esse grupo de ursos, eu acho que ela caberia, para essa espécie, as proporções, não dá, não há muito para a gente dizer, né, porque você trabalhou muito em cima, do material crâniano original, então, cara, se eu fosse um especialista, eu já diria que aqui está aprovado, a gente já pode passar para a próxima etapa, que está aprovada, essa, essa reconstrução facial que você fez, aí do hidrotério. Cara, tem um cara aqui na live, que ele é o cara, que é o cara que apresentou o meu caderninho, lá para o professor Toninho, que é o Rani, ele aqui, inclusive ele contou a história tua aqui, quando você desenhava, esse cara aí, é o sem vergonha, que me colocou nesse mundo, cara, se não fosse ele, obrigado, se não tivesse feito isso, a gente não estava aqui hoje, com esse cara, que ia apreciando a arte dele, e tantas outras que ele já produziam aí, então vamos lá finalizar, vou colocar aqui, vou fazer um fundo, só para não ficar aqui no branco, ele vai pegar um pouquinho da imagem que eu já fiz, e aí Vamos lá. E aí, Felipe? Acho que é isso, cara. Cara, sensacional. Sensacional. Temos a carinha do nosso amigo aí, cara. Está aí, senhoras e senhores. Eis aí o Arctopéreo. Prontinho. Como eu disse, né, cara? Eu queria trabalhar muito mais em cima disso. Questão de... Sendo que eu não acho que seja o mais importante, né, cara? A renderização não é o mais importante da parte da ilustração em si, né? Eu acho que o mais legal de tudo, cara, é você conseguir acertar bem essa questão dos planos que eu te falei, sabe? Então, dos valores tonais, dos volumes, porque, tipo assim, às vezes isso é o que realmente importa, sabe? E, cara, sempre contar, como o Ariel já falou, não me lembro se o Maurílio falou alguma coisa, mas sempre tenta contar alguma história, né, cara? Sempre tenta dizer alguma coisa com a sua imagem, né? Aqui a gente fez uma reconstrução de forma mais simples, né? Mas se você for reproduzir uma ilustração, tenta contar uma... Tenta realmente contar uma história, assim, algo que a gente consiga olhar e tentar imaginar o que estaria acontecendo ali, né? No caso do Arctotéreo aqui, por exemplo, eu gostaria muito de colocar ele junto com algum felino, né, cara? É muito comum esses embates entre ursos e felinos, né? O que acontece muito, né, cara? Aquele urso... Aquele urso negro indiano ter que, geralmente, defender seus filhotes contra tigres. Então, eu fico imaginando um animal desse tentando defender o seu filhote contra um... contra o Smilodon, sabe? Acho que poderia acontecer, não sei. Sim, tem os protóxions também, né? Que são aqueles cães da caverna, que eram bichos, eu vi que até o Ariel mencionou, que eram aqueles animais que equivaleriam aos lobos, né? Os cães selvagens, esses bichos. O que a gente vê aí pelos registros de paleontológicos, esses bichos talvez tocassem o terror tanto quanto os Smilodon, né? Eles eram muito menores, mas os bichos provavelmente tinham aí possivelmente, né? Um comportamento aí de grupo. Então, você imagina aquele plano daquela cachorrala de 20, 30 quilos ali, mas em conjunto, os bichos faziam aí um estrago e mesmo para um urso ia ser um problemão aí. Então, botar esse bicharado aí interagindo pode ser uma ideia legal, né? Em termos de história para ser contada. Isso mesmo. Então, sempre tentar criar uma história, né, cara? Em cima disso. Isso é bem interessante. Para mim, eu também acredito que vale mais do que talvez uma ilustração solta, assim, sabe? Sem dizer muita coisa, sabe? É, que acaba ficando muito mais do aspecto do animal em si, né? E não necessariamente... E é o que a gente está tentando aqui, né? Por isso que a gente está sendo tão provocativo, está sendo tão específico na regulamentação, no tema, no recorte, porque a expectativa que a gente tem, né, na hora de avaliar os trabalhos, o que o grupo vai avaliar depois, é justamente poder ver essas histórias sendo contadas. A gente tem muito material legal aqui sendo apresentado ao longo desses dias que dá para render muita coisa legal. Aí entra o pessoal realmente que vai trabalhar e que vai produzir. Mas eu espero que venham histórias legais no computador das imagens. Acho que faz muita coisa boa aí, hein? Sim. Bom, o Leonardo tem uma pergunta aqui bem focal. com relação ao pincel, né? Existe alguma forma simples de encontrar brushes para se trabalhar ou alguma dica para configurar os seus próprios? Sim, cara. Tipo assim, ó. Uma coisa é o seguinte. Você consegue encontrar muito pincel na internet, muitas vezes de graça mesmo, sabe, cara? Mas eu gosto muito de produzir pincéis, por exemplo, tá? Posso mostrar aqui rapidamente. Eu vou criar aqui um arquivinho. Ah, vamos lá. Isso vai ser legal. Vai ser muito legal. Para você criar pincel, você tem que ter assim, ó. Está vendo? Aqui tem a configuração. Geralmente tem que estar quadrado, tá? Então a tela tem que estar quadrada. Tipo assim. Vou colocar aqui, ó. 50 por 50, ó. Beleza? Então eu vou criar aqui. Criar uma tela. Opa, ficou pequeno demais. Desculpa. Criar uma nova aqui. Trazer para cá. Aqui, ó. Vou transformar essa daqui, ó. Então tem que ser uma telinha quadrada, tá vendo, ó. Então, por exemplo, eu quero uma... Uma... Eu quero fazer pelos. Então eu tenho que pensar o seguinte. Se eu vou riscar, ele tem que estar... Ele tem que estar com esses espacinhos aqui, tá vendo, ó. Então você tem que entender mais ou menos a dinâmica do pincel que você quer, ó. Opa, só um minutinho. Vou criar uma camada nova aqui, né? Vamos começar, ó. Então pincel para... Pincel para pelo, por exemplo, ó. Então vamos ver se dá certo. Na verdade você tem que ir, tipo assim, tentando várias vezes, né? Até você conseguir o pincel ideal, né? Então quando eu fiz isso, ó. O que que eu vou fazer, ó. Vou vir em editar. E aqui, ó. Eu coloco, ó. Definir pré-definição de pincel, tá vendo, ó. Bem fácil, cara. Bem simples. Ou seja, ó. Ele automaticamente cria um pincel para mim, ó. Olha só. Que legal. Só que quando eu risco, olha só como ele fica feito, tá vendo, ó. Então ele tem uma caixinha aqui, ó. Que é a pré-definição do pincel, entendeu? Então olha só como ele tá. Então aqui dentro dessa caixinha, ó. Eu consigo dizer que eu quero, por exemplo, pressão de caneta, ó. Então olha só como ele já muda, tá vendo, ó. Eu quero dizer também, ó. Que ele vai começar com as pontas finas. Com a ponta fina. Peraí, só um minutinho. Então eu consigo mexer no tamanho. No espaçamento, tá vendo, ó. Então é basicamente isso, tá. E aqui eu tenho vários dispositivos, ó. Tá vendo a pressão de caneta? Então eu tô dizendo que ele vai começar fino, vai ficar grosso no meio e terminar fino, ó. Opa, aqui tá muito certo. Ó. Tá vendo, ó. Tá muito feito, né. Olha a tigeração. Já muda pra caramba, ó. Ó, com isso daqui feito, ó. O que que eu faço? Eu vou de novo. Ou eu posso vir aqui do lado, ó. E dizer que eu quero uma nova pré-definição. Eu tô dizendo que esse pincel que eu mexi agora, ele é o pincel perfeito pra mim. Então eu criei um novo pincel. E é isso, ó. Ele fica pré-definido. E aqui, cara, eu consigo criar vários, vários pincéis. Eu posso criar, por exemplo, pincel de escama. Ó, vou dar só uma ideia rapidinha. Então eu posso fazer a mesma coisa, ó. Vamos lá. Editar. Pronto, ó. Novo pincel. Então quando eu viro aqui, ó. Olha só. Você já tem aí um padrão de escamas. Já tem um padrãozinho de escamas, tá vendo? Então facilita bastante o trabalho, cara. Facilita bastante. Curtiu? Fácil, né? Sensacional. Super simples, galera. Olha, mais uma sede bacana aí pra vocês poderem customizar mais e mais. Como o Pedro falou, tem também muitas opções disponíveis. Tem várias páginas aí. Tem, né? Material pronto, inclusive. É gratuito. Mas é muito legal poder também produzir os seus próprios, né? Porque isso te abre muito o leque de possibilidades. Ai, cara. Hoje a internet, cara, ela tem tudo, 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 tudo que você quiser, cara. Qualquer programa que você quiser aprender. Qualquer coisa, cara. É uma facilidade, assim, ó. Antes a gente penava, né, cara? Quando a gente tinha a oportunidade de encontrar alguém, assim, por exemplo. Vou falar do Ariel de novo, né, cara? A gente trabalha em Perópolis com ele. Então uma parte eu trabalhava, a outra parte eu ficava olhando ele pintar pra tentar aprender alguma coisa, cara. E hoje, cara, com a ascensão do YouTube, da internet, cara, tá tudo muito fácil, né, cara? Artistas que você admira, os caras lançam vídeos no YouTube, cara. E você consegue aprender de forma fácil, sabe? Como se você estivesse do lado da pessoa. Então, meu, ajuda demais. Muito bom. É, e aí, assim, a gente tem aí, né, um leque enorme. De material pra vocês. Aí vai depender de vocês, né? Aí depende de cada um fazer bom uso e extrair o melhor desses conteúdos. É o que você falou também, né? Assim, a gente... Eu até... a gente tava conversando, né? Uma das... Tem várias... A gente tem várias paleoartistas, né? A gente tá falando de paleoarte aqui. Procurando no YouTube, vocês vão encontrar vários exemplos aí que oferecem também. Que hoje estão compartilhando, né? Algumas das suas técnicas e tudo. E, assim, a gente já veio de uma época que era outra dinâmica, né? Realmente foi necessário aí ser... Você dependia muito desse presencial quando era possível. E cada um foi construindo também uma forma diferente de chegar nos resultados que a gente chegou, né? Você já passou por vários detalhes. Tá falando da sua interface digital. Mas você passou pelas interfaces também tradicionais. Você desenvolveu várias formas de representação. E eu acho que isso é muito legal, né? Isso é muito rico. Então, aproveitem bastante, galera. Aproveitem que vocês tenham disponível aí. Façam bom uso, né? E eu acho que vocês estão numa vantagem boa aí em relação à gente. E é isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Saíram muito na frente aí. Com certeza. Não é desculpa, né? Vocês têm... Essas gerações que estão vindo, a gente tem muita coisa bacana aparecendo aí. Essa é uma oficina de diálogo. A gente hoje tem essa possibilidade. Cada um tá num local aí, né? Eu tô aqui em Santos. Você tá em Santa Catarina, né? Você tá em Santa Catarina. Você tá em Florianópolis? Oi? Você tá em Florianópolis ou não? Blumenau, cara. Blumenau. Nossa, saudade de Blumenau. Então, quer dizer, a gente tá aqui... É, e a gente tem pessoas aqui de todo o Brasil. Tem gente de fora que tá acompanhando a gente, né? É uma coisa que, alguns anos atrás, foi impensado, né? Então, a internet abriu muitas possibilidades. Agora, é importante fazer bom uso de tudo isso, né? Então, aí, é uma questão que cabe a cada um. Cara, ficou sensacional, senhoras e senhores. Já temos aqui o nosso Arctotério, né? Por Pepe. Tá muito, muito bacana, cara. Adorei ver você trabalhando também hoje, acompanhar. Olha que legal, galera. Deixa eu jogar um pouquinho de novo ele aqui na tela principal, só pra gente ver ele um pouquinho maior. Olha aí. Sensacional. Muito bom, querido. Muito bom. Obrigado. Alguém quer aproveitar pra fazer mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar pra tirar mais alguma dúvida? Esse é o momento. Aproveite essa oportunidade. Eu também não lembro de tudo perto de fazer muita live por aí, não. Então, assim, é... É o momento que você tem que aproveitar. Mas é isso aí, gente. Eu acho que a gente, com isso, consegue concluir com chave de ouro. Cara, muito. Opa, peraí, deixa eu ver. Eu ganhei, tem alguma coisa aqui. Diga lá. Vamos ver aqui. Ele ia falar alguma coisa sobre cenário. Seja mais específico e um pouco mais pra gente aí, pra gente poder te ajudar. Tá, tá. Traga. Cara, assim, ó. Questão de construção de cenário. Eu acho que tem que ter uma outra live só pra isso, cara. Porque, tipo assim, tem plano de tela, câmera que você vai usar, o tipo de ação que você quer. É claro que já foi falado aqui em outra live, né? Falando sobre, em si, a parte de característica do ambiente da época, né? Mas pensando assim, em cenário, em cenário na questão de desenho, daí, cara, vai muito mais tempo. Porque daí a gente já tem linha de ação, perspectiva, e muitas outras coisas a serem abordadas, né, cara? Tem muita coisa a ser falada, assim, nessa questão de cenário. É a pena que o... Cara, a gente ficaria aqui a noite inteira falando sobre isso. Mas não tem problema. É o que eu falei. Se a coisa for pra frente aí, eu acho que a gente pode montar uma coisa legal aí pra gente desenvolver e a gente pode trabalhar essas questões também, né? A gente pode falar uma próxima sobre a composição, né, cara? Exatamente. Não, a gente pode, acho que vai ser uma coisa muito, muito legal, tá? Mas, enfim, é isso aí. Alguém só perguntou, o Matheus perguntou se tem algum... Você conhece alguma coisa específica pra trabalhar com o celular, com o desenho? É um desafio, hein? Nossa, Matheus, vou ficar te devendo, viu, cara? Porque, assim, o celular... O que que acontece? Qual que é o legal de desenhar digitalmente? É a questão da pressão da caneta, né? Então, a tecnologia, ela tá na caneta, cara. Ela tem muitos pontos de pressão. Então, é quase como se você estivesse desenhando com um pincel, realmente, com um lápis, realmente. Agora, quando você vai pro celular, essas canetas de celular, por exemplo, elas não têm a pressão necessária, sabe? Então, dificulta demais, sabe, cara? O que se aproxima mais é o iPad. O iPad tem um programinha que se chama Procreate. E esse Procreate, cara, ele consegue... Cara, você consegue desenhar e pintar muito bem e finalizar uma ilustração nele. Mas também é um outro objeto caro, né, cara? Talvez compensa mais você comprar um notebook e uma mesinha digital, que eu acho que vai sair mais barato, né? Porque o iPad hoje, com o preço do dólar, já sabe, né? Sim. Tem outras questões. Eu, por exemplo, não serviria pra isso, porque eu já quase, eu tô ficando mais velhinho, eu já quase não enxergo na tela normal. Você imagina colocar isso no celular. Aí que não vai mesmo. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Ai, gente. Mas é isso aí, pessoal. Acho que a gente, com isso, já estamos aí em fase de conclusão. Eu quero mais uma vez agradecer por você ter aceitado o iPad. O iPad está aqui com a gente hoje. Foi sensacional também eu acompanhar o teu trabalho. Ver você trabalhando ao vivo. Obrigado por compartilhar, né? A tua experiência, os teus conhecimentos aí, tuas técnicas foram muito legais. E a gente vai, né? Acho que essa brincadeira ainda vai render muitos frutos aqui. Então, aguardem aí. Vamos tentar pensar em alguma coisa pra gente continuar. Vamos reunir essa galera de novo. Conforme, obviamente, a disponibilidade de cada um. Mas vamos tentar fazer algumas outras brincadeiras nesse formato aí. Outras oportunidades. Legal, cara. Ô, Felipe, conta sempre comigo, cara. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por essa galera que está assistindo até agora aí, meu. Valeu mesmo. Cara, privilégio muito grande aí, tá? Meu, sou seu fã, viu? Somos dois. E eu sou o seu. Recíproco é verdadeiro. Muito obrigado, cara. Bom, pessoal, lembrando que, assim, todos esses vídeos ficam gravados, né? Vão estar todos registrados lá no canal. Então, assim, se vocês quiserem rever, se quiserem compartilhar, né? Aliás, eu... É muito bacana, é importante. Gente, a gente tem coisas riquíssimas aqui. Então, eu espero, sinceramente, que isso possa chegar a outras pessoas, né? O canal ainda é muito pequenininho. Eu brinquei agora. Hoje eu comemorei mil inscritos. A gente bateu mil inscritos no canal. Eu sei que o YouTube é íntimo, né? A gente sabe de canais, há milhares e milhões de servidores. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente está construindo um conteúdo muito legal, um perfil bacana de trabalhar esses temas. Então, para todos que estiveram com a gente aqui hoje, que gostaram da proposta, que gostaram do que viram, fica o convite para verem os outros conteúdos que também estão disponíveis. E um apelo para que também compartilhem, para que indiquem, né? Para que as pessoas possam ter acesso a tudo isso. E eu tenho o privilégio, realmente, de poder contar, até com uma certa... Não digo exclusividade, né? Mas um... Um certo pioneirismo aí. Algumas pessoas que têm uma experiência muito legal, que estão generosamente compartilhando o seu saber. e vocês não teriam a oportunidade de vê-los de outras... Muitas vezes, mas, por exemplo, eu aproveito e me ajudem, né? Esse conteúdo a chegar a mais pessoas do canal do PC. E agradeço mais uma vez. Lembrando que, então, amanhã, nós vamos ter a última sequência, né? Dessa programação. A gente vai fechar a nossa programação especial do concurso. Nós vamos estar aqui com o Davi Leandro, que, inclusive, está aqui dando um alô para a gente. Ele vai estar aqui com a gente conversando um pouquinho, falando um pouquinho da experiência dele com a escultura tradicional. É um trabalho muito legal, muito bacana. E eu espero que vocês também curtam bastante. E, para encerrar, a gente vai estar aqui também com o Pedro Auríquio, que vem mostrar um pouquinho para a gente. A gente vai discutir um pouquinho da parte de modelagem 3D, que o Pepe também domina. E aí ele vai também falar um pouquinho para a gente. E, com isso, a gente espera que vocês tenham aí, pelo menos, a gente vai pontuar as principais variantes aí. Claro que tem outra, uma mirilha de possibilidades, mas são os principais segmentos que vocês vão poder desenvolver dentro da Paleoar. Então, eu agradeço. Eu me despeço de vocês. Desejo a todos uma boa noite, um bom descanso. E aguardo todos vocês aqui amanhã. Também lembrando, a partir das seis da tarde, a gente vai ter seis da tarde, o Davi, e a partir das oito da noite, o Pedro, para a gente encerrar o programa. Bom, pessoal, muito obrigado, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Valeu. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado.